Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. A batida forte, a letra da música e as imagens do vídeo rodado na abertura da sessão solene da Câmara dos Deputados mostraram a devoção popular ao padre Cícero Romão Batista, ou simplesmente Padre Cícero, para os romeiros que vão em peregrinação até a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e comemoram em 2024 os 180 anos do nascimento do líder religioso. Deputados, prefeitos da região e religiosos exaltaram o padre que foi também político, intermediou a guerra e a paz entre coronéis e acabou excomungado pela igreja, a mesma igreja que hoje caminha para tornar padre Cícero mais um santo católico, como falou o prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, Gleidson Lima Bezerra. Em breve, ele vai ser beatificado e em seguida canonizado pela Santa Igreja Católica, sabendo nós que ele já é santificado no coração dos nordestinos. A deputada Fernanda Pessoa, do União Brasil do Ceará, foi no mesmo raciocínio, de que só falta o reconhecimento final da Igreja Católica. Padre Cícero já é nosso santo de fé e de fato. Estamos apenas no aguardo da Santa Fé canonizá-lo. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, fez um apelo ao Papa Francisco. Nós, devotos do nosso santo padre Cícero, suplicamos ao Papa Francisco que olhe para nós do Cariri, do Ceará, do Nordeste brasileiro, e reconheça os milagres e canonize o padre Cícero. O padre Laércio José de Lima Taíde fez um convite para a Romaria de Juazeiro do Norte, um dos maiores eventos religiosos do país. Devemos dizer sempre, viva o meu padrinho Cícero. E aqueles que não forem, que ainda não estiveram, não deixem de ir a Juazeiro do meu padrinho Cícero. Viva o meu padrinho, viva também Frei Damião. Deu todos os anos, setembro novembro, João Juazeiro.